Ser gordinho não é um problema, só é chato quando você me engana Me dá apelido que não tem nada a ver com a minha aparência Minha barriga não é pequena, isso não pode mudar você Veja se toque, entre no esquema, que a gente vai se entender Ser gordinho não é um problema, ser gordinho não é um problema seu Ser magrinho ou assim fininho eu nunca consegui ser Meu braço é mais grosso, meu rosto é mais fácil de ver Eu canso mais rápido, eu sinto mais tempo que você Mas eu sou igual, eu vivo igual, eu choro igual a você Se gordinho não é um problema, ser gordinho não é um problema seu Se gordinho não é um problema, não é um problema, o problema seu Se fica ruim pra mim Não pode ficar bom A gente acerta o tom E segue a brincadeira Se fica ruim pra mim Não pode ficar bom A gente acerta o tom E segue a brincadeira Se fica ruim pra mim Não pode ficar bom A gente acerta o tom E segue a brincadeira Se fica ruim pra mim Não pode ficar bom A gente acerta o tom E segue a brincadeira Quero ouvir vocês Que estão cantando o moço Cadê as mãos de vocês? Cadê as palmas de vocês para todos os gordinhos do Brasil? Seu gordinho não é um problema, ser gordinho não é um problema seu Seu gordinho não é um problema, não é um problema Seu gordinho não é um problema, ser gordinho não é um problema Seu gordinho não é um problema, não é um problema Um problema seu Seu gordinho não é um problema, ser gordinho não é um problema